Ah, para de mentir no espelho, com histórias de encantar. Esquece o que viste na TV, que a vida há de mudar. Milagres não vou prometer, não vai e vem de ser mulher. Mas o amor é sério, leva-me a dançar primeiro. Leva-me a dançar, mesmo se cair. Quero poder tentar. Amar é nunca ser feliz. O espelho nem sabe o que dizer. Milagres não vou prometer, não vai e vem de te entender. Mas o amor é sério, leva-me a dançar primeiro. Mas o amor é sério, leva-me a dançar primeiro. Leva-me a dançar primeiro. Mairo, leva-me a dançar primeiro. Leva-me a dançar primeiro. Leva-me a dançar primeiro. Leva-me a dançar primeiro. Amém.